Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje, você verá uma lista de nomes compostos masculinos que ajudará você a escolher o nome ideal para o seu filho. Vamos para o vídeo? José Ian Heitor Joaquim Henri Matheus José Etan Théo Henrique Javi Luca Levi Cauã Arthur Gael José Miguel José Henrico Adriel Felipe Abne Benjamim Matheus Pietro Davi Gabriel Antônio Emanuel José Bernardo André Joaquim Paulo Vinícius João Valentim Pedro Caleb José Josué O vídeo de hoje está ficando por aqui, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 E aí Tchau! A CIDADE NO BRASIL